Olha aqui, por falar no Gugu, que você citou o Gugu, inclusive, o Gugu está tentando, ele vai ver se consegue, assim como conseguiu a entrevista com a jornalista que acusou o cantor Biel de assédio sexual, ele está tentando o próprio Biel para o programa dele. Só que nessa fase que o Biel está de ser retirado de circulação, assim que acabar de cumprir a agenda de shows e dar um tempo, uma pausa e voltar reestruturado, a gente espera que até mentalmente, aí o que acontece? Por enquanto ele não quer falar, ele não quer dar entrevista, ainda mais uma entrevista que é de grande porte. E com um grande comunicador, né? Porque o Gugu vai saber extrair, porque ele é jornalista com J maiúsculo. Aí ele tremeu na base, né? A assessoria dele também está tremendo na base, mas eu acho que deveria fazer. Essa é a entrevista que ele deveria fazer. Ué, mas espera um pouco, ele não foi homem. Não, por que não? Ah, por que não? Ele não foi homem para ele fazer tudo o que ele quis? Não, ó, gente, deixa... Tiago, ele está no inferno astral, ele está no momento de fragilidade. Olha, Biel, compra um travesseiro, um edredom e fica em casa assistindo a tarde a surto, está tudo certo. Não, não, sai da toca. Eu acho assim, ele foi homem para falar o que ele fez, ele foi homem para fazer todas essas asneiras que ele fez até agora. Então ele vai ter que ser homem, sim, de chegar e dar entrevista para o Gugu, sim. É a grande chance, sabe, de responder a todas as perguntas. De reverter a situação, talvez, né? Talvez, mas é a chance maior que eu acho que ele vai ter se aceitar esse convite. E outra, o Gugu não convida as pessoas para ferrar ninguém, para prejudicar. Não é uma coisa premeditada, vai fazer uma entrevista verdadeira. Vai fazer todas as perguntas que sabe que o povo quer que sejam feitas e que sejam respondidas. Está fugindo do quê? Da raia por quê? Para quê? Depois some, depois dá a pausa, mas pelo menos deixou encerrado um capítulo, não é? Com todo o lado dele da história. Que travesseiro que nada, garoto. Vai dormir na sua casa? Olha, olha, olha. Sobrou para mim? Claro. Eu sou chato com x, também. Passou para o biel. Bum! Tiago Rocha. Não. Ponto para as meninas. Você é tonto com T, ó. Ponto! Menina, a Sônia dormiu descoberta de novo, gente. É a labirintista. Começa a rodar tudo, eu fico muito irritada. Você sabe que o Gugu vai ficar gravado aí pelo menos umas boas semanas, né? Por quê? Já gravou aí, se não me engano, três programas. É mesmo? Gravou, juntou todo mundo, fez os programas. Ele quer ficar muito longe do Brasil e quer ficar assim descansando. Descansando, porque o programa fica menor, né? O Ratinho também está gravando o programa à noite. Não, mas é por causa de horário político. Acaba a Olimpíada, vem o horário político, é isso? Não, e as Olimpíadas também, porque você tem que flexibilizar o horário, fica menor. A grade, né? E aí, o Ratinho, por exemplo, quarta-feira, já não faz mais ao vivo. Ele grava de tarde e exibe à noite. Vai caçar pokémon. E aí vai caçar pokémon à tarde, né? Entendeu? Então, isso é bom e é ruim. Eu acho que o ao vivo, por mais que gravado seja no pique de ao vivo, o ao vivo é sempre o ao vivo. É verdade, nisso eu concordo com você totalmente. E é a grande fórmula que funciona, né? Você vê hoje, até mesmo, a própria internet está tudo indo para o ao vivo. O que banca hoje, realmente, acho que toda a estrutura de televisão é ao vivo. Não adiantar ao vivo. Porque é a verdade das coisas. Eu também acho, viu? O que é quando eu tenho que fazer isso?